Olha só essa imagem, tem a imagem aí, balança, lá na Vila Prudente. Veja essa imagem. O cara tava fazendo aí uma limpeza, né? Vedação. Vedação nas janelas de um prédio. E, de repente, olha o que acontece. O cara ficou pendurado. Sabe quanto tempo ele ficou pendurado? Teve que chamar bombeiros e tudo. Mirê Gervas, de você, boa tarde, balança, Mirê. Olá, Geraldo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse funcionário chamado Jair, como você disse, Geraldo, ele estava fazendo a vedação da fachada deste prédio aqui. É um prédio comercial que fica aqui na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Quando a roldana, que sustentava as cordas, porque ele estava fazendo esse trabalho através de um rapel, a roldana travou. Ele deu aquela caída brusca, não foi nem pra cima, nem pra baixo. Ficou literalmente ali pendurado. Felizmente, tinha a corda de segurança que deu a sustentação. E aí, é claro, ele pediu ajuda. É uma rua de grande movimentação, como nós estamos vendo. E as pessoas ligaram para o corpo de bombeiros. Quatro viaturas vieram aqui. Ele ficou mais ou menos meia hora pendurado ali. E o trabalho todo, com a ajuda dos bombeiros, levou uma hora. Ele saiu. Teve apenas ferimentos leves, porque no momento em que a roldana travou, a cadeirinha dele teve uma queda brusca. Aqui tem 25 metros, mas a queda dele foi menor. E aí, o cinto que ele usava, o cinto de segurança, acabou marcando, ferindo o pescoço e também o peito. Mas nada grave. Tanto que ele foi socorrido, Geraldo, e voltou para a empresa em que trabalha. E a informação que nós recebemos aqui, das pessoas, dos vizinhos, é de que amanhã ele retorna para concluir o trabalho, Geraldo. Trabalhadores, os caras ganham miserê. Dá a imagem da... Olha lá, meu câmera, balança lá, deixa eu ver o prédio lá. Por favor. Meio dia 56. Esses caras ganham aí uma pindaíba, não ganham nada. Ah, ganha alguma coisa por estar a 100 metros de altura, Geraldo. Não ganha nada. Esses caras, igual o pessoal de carro forte. Cuida de milhões e ganha lá... Esses caras não ganham dois pau por mês, olha lá, dependendo da empresa. Bem, graças a Deus não aconteceu nada, mas é sim, é sim uma profissão de risco. Obrigado, Mirier.